Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Assim que eu gostei de ver e também que eu gostei de olhar Assim que eu gostei de ver e também que eu gostei de olhar Se trazer boi, que o vaqueiro vai levando Se trazer boi, que o vaqueiro vai levando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Lá vai, lá vai, meu boi, que o vaqueiro vai levando Quando chega no terreiro, no salão, tá me esperando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Fora que nós chegamos, nós viemos pra brincar Fora que nós chegamos, nós viemos pra brincar Pra que está boicão, mineiro, beleza do meu lugar Pra que está boicão, mineiro, beleza do meu lugar Vai lá, vai meu corpo, o vaqueiro vai levando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Fora que nós viemos pra brincar e não podemos demorar Que nós viemos pra brincar e não podemos demorar E trazer boicão, mineiro, beleza do meu lugar Pra que está boicão, mineiro, beleza do meu lugar Vai lá, vai, vai meu corpo, o vaqueiro vai levando Vai lá, vai, vai meu corpo, o vaqueiro vai levando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Se que eu gostei de ver e também que eu gostei de ver e também que eu gostei de olhar Essa turma, essa turma, essa turma tão olhando Vai lá, vai meu corpo, o vaqueiro vai levando Vai lá, vai, vai meu corpo, o vaqueiro vai levando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Quando chegar no terreiro, meu balão tá esperando Caso não prestou, cai fora Vai pra janela ver meu boi serenar Caso não prestou, cai fora Vai pra janela ver meu boi serenar Namora outro se tu te agradar Casar de novo pra tornar, deixar Namora outro se tu te agradar Caso não prestou, cai fora Caso não prestou, cai fora Vai pra janela ver meu boi serenar Caso não prestou, cai fora Vai pra janela ver meu boi serenar Namora outro se tu te agradar Namora outro se tu te agradar Casar de novo pra tornar, deixar Namora outro se tu te agradar Sou bom pra tornar feijar Só nunca me curar Mas quem cuida do quadro e não sofrer Arranja um que te dê valor Fica contigo até ele morrer Arranja um que te dê valor Fica contigo até ele morrer Caso não crescou, cai fora Bota a janela, bebeu, foi serenar Caso não crescou, cai fora Bota a janela, bebeu, foi serenar Namora outro que for te agradar Caso não vou pra tornar feijar Namora outro que for te agradar Caso não vou pra tornar feijar Rezamos senhores tanques Mas a comédia agora eu vou fazer Rezamos senhores tanques Mas a comédia agora eu vou fazer É só prestar bem atenção É pra ouvir o que eles vão dizer É só prestar bem atenção É pra ouvir o que eles vão dizer Caso não crescou, cai fora 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 Namora outro que for te agradar Caso não crescou, cai fora Caso não crescou, cai fora Calma que for te agradar Calma que tu já que chama Calma que tu já que chama É verdade Tanto tempo se passaram Eu aqui nesta fazenda Cercada com muito gado Sou uma fazendeira muito rica Tenho muitas terras E muitos empregados Mas do que vale tudo isso Se eu não tenho a felicidade Pô, vai trabalhar no chão então É, eu acho que é o momento De fazer uma viagem Conhecer muitos lugares E encontrar um par de calças Eu tô aqui, se quiser pode vender Vou chamar o meu vaqueiro Para tomar conta de minha grande fazenda Nele eu tenho confiança Cuidará de tudo durante a minha ausência Vaqueiro Leandro Ó meu vaqueiro Leandro Tá, você já não ouve agora Tá, lavando roupa Sim, patroa Chamou, chamou Aqui estou Diga o que queres Estou pronto para o meu posto Ó meu vaqueiro A quem tenho tanta admiração Eu mandei lhe chamar Para cumprir uma missão Pois não, patroa Diga o que queres Eu trabalho muito tempo aqui E comigo pode contar Vou fazer uma viagem E acho que vou para o estrangeiro Cuide bem de minha fazenda Principalmente do garrote campineiro Pode ir despreocupada, patroa Deixe comigo Que eu tomarei conta da fazenda E de todo gato Então tá Vou fazer as minhas malas E pegar o avião Viajar para o Alasco Vai se lascar, pô Em viagem Até breve, meu vaqueiro O avião vai descer de baixo Para cima Tome conta De meu posto de estimação Ele é meu preferido O primeiro da exposição Boa viagem, patroa Ai, de bora Aproveite bem a temporada Me leva contigo Tomeira em conta da fazenda Do garrote campineiro E de toda a boiada Vou pegar minha garruncha E ficar em retaguarda Proteger o boi campineiro Conforme o combinado É, peça no braço Ah, tem algum palhaço aqui? Oh, que saruagem Eita, jaz Agora o bicho vai pegar Ah, custa até o talo What? A culpa é, tu só é pinto Muita, hein? Que difícil a maldade Eu estou com o desejo De comer língua de boi Vou esperar o pai Francisco Que eu não sei pra onde ele foi Tá bebendo uma cerveja ali No barra, vidola Ele tem que dar um jeito De matar o meu desejo De comer língua de boi Se quiser ganhar um beijo Toma aqui, ó Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ah, ainda bem que tu chegou Estou com o desejo De comer língua de boi Que desejo é esse, mulher? Com tanto bagre salgado Faça logo o cozido Pra gente beber o caldo Que caldo de bagre nada Eu estou muito enjoada Estou esperando o bacurizinho Que eu só quero baldear Você quer mais dar papai? Tem algum bacurizeiro? Tu tem que dar um jeito Que manzei danado Não queria botar a camisinha Agora estou até o talo Eu botei a camisinha Ela deve ter estourado Por isso o nome da criança Vai ser Chibé Coato Eu não quero nem saber Eu estou com o desejo De comer língua de boi Está bem, está bem Vou lá no açougue da neném Comprar esta bendita língua Para matar o seu desejo, catipo Não, não, não A língua que eu quero É do boi campineiro Que está lá no curral Da rica fazendeira Cadê? Agora deu só pra mim O que é que eu vou fazer Para roubar este boi campineiro? Ah, já sei Vai roubar ele Vou armar uma trama Com uma bebedeira Só assim posso enganar O otário do vaqueiro Ô vaqueiro Ô vaqueiro O que deseja? Ô meu amigo Vim aqui lhe visitar Vim lhe trazer uma mirita Pra gente poder proviar Tu vai beber essa mirita mesmo? Tu que sabe Eu vou falar pra tua mulher Vou entrar Vou experimentar uma dose Mas vou experimentar numa boa Porque eu estou tomando conta Da fazenda da minha patroa Só uma dose Não vai fazer mal não Tu não vai perder o sentido E deixar de cumprir tua missão Então tá Eu acho que vou experimentar Eu acho que um só gole Não vai dar para embriagar Só ver isso Chama o irmão Aquele Descobri que bicho é aquele ali Eu vou roubar o campineiro E sua língua vou tirar Aqui eu tiro a minha Oh meu Deus O que aconteceu? Eu acho que eu tomei alguma coisa Que a minha vista escureceu Minha cabeça está doendo Da manguaça que bebi Ela era muito forte Deu até para dormir Isso foi uma bichão Oh meu Deus Estou com mau pressentimento Acho que aconteceu alguma coisa Aqui dentro da fazenda Eu não vejo ali Campineiro no curral Eu tenho que descobrir Vem aqui, está seguindo Quem causou-se desse mal Vou pedir ajuda A todos os orixás Aos homens da mata Vou pedir ajuda Aos índios orixás Do Pinambás Eu tenho que encontrar O boi campineiro Nem que eu viaje Para o Alagoas Para não decepcionar A minha querida patroa Ela se lascou Olha, você não tem cravata? Oh meu Deus Venha me ajudar Socorre esse pobre vaqueiro Que angustiado está Pobre homem Que posso ajudar Nesse desespero Posso parruda estar Oh cacique de Tupinambá Me ajuda a encontrar O boi campineiro Que minha patroa Está para chegar As condas Está morta Vamos meus curuminhos Nesta grande missão Procurar o boi campineiro Escondido nessa escuridão Ali está O campineiro amarrado Eu acho que ele vai ser sacrificado Por aquele carapalho Está preso carapalho E não faz a reação Porque é atirado no campineiro Que está caído no chão Aqui está, vaqueira O boi perigo está Vá atrás do curandeiro E não se deixe demorar Agora Agora É para já Este boi não pode morrer Porque se isso acontecer Meu emprego eu vou perder Já perdeu Oh senhor curandeiro Ô senhor chubé Ô senhor chubé curandeiro Que deseja Senhor curandeiro Você precisa me ajudar Para cuidar do boi campineiro Que baleado está Vamos lá Vou pegar meus apreparos Pelo seu desespero Está precisando do meu trabalho Aqui está Senhor curandeiro Ajuda este boi por favor Porque senão Minha situação Vai se tornar Um grande pavor Vai começar a macumba agora Porra Deixe comigo vaqueiro Eu não vou desapontar Depois do meu trabalho Chubé vai levantar Vixe É boi ele Deformação Pronto Opa Ai meu Deus do céu Quem chegou Quem chegou Quem chegou Quem chegou Quem chegou Eu Pelo chulé Do meu sapato furado Pela Catinga Do gambá Eu aqui Vou te curar Vai levantar Ao menos Para cagar Caga porra Eu te curo Com a barba Do mucuim Vou passar Este óleo poderoso Da merda Do maruim É um ferimento É um ferimento perigoso Cuidado Vou passar a pena Do urubu Vamos fazer isso Em casa Que é perigoso A bala Entra pela boca E vai sair lá E vai varar No cururu De novo Outra coisa De novo Cuidado Que isso aí Onde é que é Que é Sai Desculpa Quem não te perca Isso mais Sai Sai Nome do considerado Puxa Oh Você está achando Um grado Começou A batida Levanta-te Boi campineiro Eu estou Te ordenando Com esse medicamento Te levanta E sai andando Pronto O serviço Está acabado Leve o boi campineiro Para dentro Do seu cercado Obrigado Senhor curandeiro Por ter ajudado O boi campineiro A gente vai lá em casa Para a gente fazer Um trabalho bacana Tá legal Não pode Quanto tenho Que lhe pagar Por ter curado O boi campineiro E não ter me prejudicado Não me deve Nada não Olha a bola Que saiu Pelo orelho Eu fiz de bom coração Eu só quero Que mande Soltar Esse pobre cidadão O seu pedido É uma ordem Porque lhe deve Esta gratidão Vou mandar Soltar O pai Francisco Por que tem Um bom coração Bora lá Pessoal Senhor Francisco Solte este cidadão Eu sei que foi ele Que atirou no boi campineiro Mas ele tem Todo o meu perdão Berra boi campineiro Está solto o pai Francisco Não faça ele Mas não Vá para sua casa E se arrependa de coração Eu vou mesmo Vou me encontrar com o Catirina Eu estou arrependido Vou ir para os braços das meninas E agora Que tudo acabou Peço ao mandador Que tire uma torrada Para aliviar essa grande dor Bora lá Bom dia Chefe de chance Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Trazendo alegria Todo Este povo Tchau levanta Trazendo alegria Tchau levanta Da roseira do capim Tchau levanta Meu boi Tchau levanta Da roseira do capim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Pra colocar no jardim Pra colocar no jardim Quero levar teu retrato mulata Cheguemos agora na cidade de Salinas Oh, minha turma, vamos caprichar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar Cheguemos agora na cidade de Salinas Oh, minha turma, vamos caprichar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar Cheguemos agora na cidade de Salinas Oh, minha turma, vamos caprichar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar De novo Cheguemos agora na cidade de Salinas Oh, minha turma, vamos caprichar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar A Bamba agora é um pouco de carinho Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Eu quero ver a moada do pandeiro Pra fazer tudo terreiro Pra ninguém picar vaginho Eu quero ver a moada do pandeiro Pra fazer todo terreiro Pra nós não pegar vaginho Cheguemos agora na cidade de Salinas Oh, minha turma, vamos caprichar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar Ah, pois nós vamos passear lá no Atalaia Pra tomar banho de praia Que é para o sol nós queimar Moça bonita é para quem chegou Meu pai vem fazendo letra na ponta do barredor Foi muito feio, né? A pontinha da madeira Fica pra ti que eu te dou Pra não esquecer do nosso amor Pra não esquecer do nosso amor A pontinha da madeira Fica pra ti que eu te dou Fica pra ti que eu te dou Pra não esquecer do nosso amor Meu companheiro Meu companheiro Repara que o meu chão Eu vou estar dançando alegre Aqui neste mesmo lugar Vai, pois, vai, pois 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 Fazendo letra na ponta do barredor A pontinha da madeira fica a parte que eu te dou Pra não esquecer do nosso amor A pontinha da madeira fica a parte que eu te dou Pra não esquecer do nosso amor Meu caro amigo, agora já vou parar As horas já estão chegando, eu não posso demorar Eu vou levar o garrote na casa pra brincar Tá caro, meus amigos, eu não posso demorar Eu vou agora me retirar Outra bonita é para quem chegou Eu vou vencer fazendo letra na ponta do barredor A pontinha da madeira fica a parte que eu te dou Pra não esquecer do nosso amor A pontinha da madeira fica a parte que eu te dou Pra não esquecer do nosso amor Eu digo adeus que eu já vou me embora Em triste hora vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me embora Adeus morena, adeus até outra hora Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me embora Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Agora é certeza que eu já vou me retirar Adeus adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu digo adeus que eu já vou me retirar Eu vou passar Eu vou terminar a ver E outra hora Eu vou passar Eu que madeço 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 Aplausos